Gente, olha só, tem mais de meia hora que eu tô aqui filmando. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Aquilo ali não é a luz da cidade, não é balão. Ele se separa, volta. Olha lá, ó. Agora tá melhor de ver. Ó, três. Aí se integra, vira duas, depois vira quatro. Faz horas que eu tô aqui gravando. Olha lá. Nossa, agora ficou bem claro. Olha isso! Que louco! Gente, isso não é balão, gente. Ali tem... É o horizonte ali. Tem uma baixada bem onde eles estão ali. Faz mais de meia hora que eu tô aqui gravando. Ó, agora deu pra ver bem certinho o movimento deles. Olha isso! Estão dançando aqui. Olha isso, cara! Ó, tem quatro ali, só que uma tá bem apagadinha. Olha lá. Uhum. Gente, não é avião. Até porque teria mais luzes piscando. E avião não fica parado assim também. Faz mais de meia hora que eu tô aqui. Tá bom. A gente vai avião tá aí? Tá, hein? Tchau, tá, velho. Tchau, cara! Tchau, cara! Nós mais dei no Mark não, eu tô aqui, eu tô aqui, é pra gente beijando. Tchau, né? Tchau, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, agora tá bem azul Olha, tá bem alinhadinho agora Olha, olha, olha 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 Olha, olha